Tome! 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 Pegar leher dele. Lá, pegar leher dele. Dormir! 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 No! Dormir! Dormir! Bersiければ, Dormir! 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 8, 9, 9, 9 Ok! Man a mani! Man a mani Mani! Mani! Cepat! 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 Cuant, cuant! Cuant, cuant Ok! Ok! Sabar! Nó? Eu vou pegar um café, eu vou pegar um café, eu vou pegar um café. Não! 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 Gigi. Ah, você consegue? Você quer que eu não? Ah, ok. Ok, ok. Ah, ok. Ok, ok. Ah, ok. Não é nada. Ah, não é só. Mani, mani, mani. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Mani. Ih, dzieci. Oooo, não é nada. Sabar, sabar! Sabar, sabar, sabar. Sabar... Sabar, 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 sabar Ok 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 Yeah, yeah Yeah, he's tellin' Cute Tommy Tommie, Ciu também A gente está ali, olha lá Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok 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 Tchau!